A Tainá e a Brenda saiu cedo e elas foram dar um rolê só elas foi almoçar fora fazer cílios essas coisas tava lá editando a Zézinho falou não não é saiu mas tá ficando para trás e qual que é o nome do lugar churrascando e hoje vai ser um rolê dos homens dos alfas dos que usa Malbec eu nem uso perfume não o cigarro não pô Malbec é um perfum Malbec e qual que é o cigarro sei lá não entende essas coisas sou de Deus é mal burro meu olha aí olha aí o cara entende você que quer ficar longe a gente como vocês viu aí a vereda trocou de carro de novo mesma marca o bicho gosta muito de Mercedes eu apaixonei da Mercedes mas me explica aqui por que que essa trocação de carro não mas essa eu tenho um motivo plausível as outras não não as outras é porque eu sou agoniado mesmo o outro estragou ia ficar mais de 20 dias na oficina eu falei não tem condição podia trocar né eles que deram a ideia a gente pega de volta seu carro você não perde dinheiro escolhe outro e vai embora para entrar posso motoqueiro quase bateu Nossa Senhora e ele tá indignado lá velho Nossa mano esse cara foi Jesus ele na casa para o trem eu tô dizendo mas ele ia bater por quê Porque o caminhão ele não deixou ele ele veio no corredor assim tipo entrando e aí o caminhão veitora ele aí deu uma coisadinha assim o meu que era justo ele era onde eu tinha que entrar se eu entro ele bate em mim tu já se acostumou andando aqui meu parceiro elas furiosos eu sou de Brasília a pessoa que mora em Brasília e nunca saiu de Brasília e vem de carro para São Paulo ela se assusta porque aqui é muito carro e aqui tu pensou tu fez tu ficar enrolando para entrar num lugar que tu precisa entrar tu não vai entrar nunca nunca não consegue não dá tempo vai quando você pensa será se eu vou já era já passou é contramão pô oi é contramão pô aí o carinho tá vendo aí ó tudo errado não me assustou não eu sou motora com filho antes de cara tá pedindo para mim dirigir mas eu vou confiar no cara desse aqui a sua quebrada e aqui você que manda devagar esse bicho é doido é só o carro vira 200 por hora meu Deus do céu e voltar para outra pista tá escrito similar ETA eu sigo reto fala direto esquerda direto esquerda direto eu não sei tá vendo aí São Paulo é doideira pô lá não bem é lá Zé lá é se tu entra aqui tu vai pro interior de São Paulo ao trânsito né tá errado isso aqui alguém bateu na frente ele não tá normal pô é normal que eu não aguentaria uma semana que vai ficar maluco é velho aqui é maluquíssimo mesmo é final de semana né hoje é sábado mandando eu voltar para lá pode ficar aqui você não pode ir ai meu Deus do céu se desce vai ou não vai e chegou minha barriga tem um buraco tão grande eu tô com um colarzinho aqui ó você acredita que você quer uma câmera câmera pequenininha Olha aí ó vou registrar alguns trechos desse vídeo aqui com essa câmera no pescoço e a bicha é boa que a galera vai achar que é um colapso engana que a visão fica igual de videogame e olha eu tô me sentindo no GTA pô o que que vem na tábua E aí é muita coisa qual vai ser o ponto da cara aí o ponto é contigo também fora meio rosado por dentro isso já tô sentindo o cheiro já tô com fome o cara pediu arroz tô gravando em primeira pessoa pô tá estranho isso por quê que é tipo aqui ó e 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 volta zero por favor é like dieta e a carninha frutinha pão tal e já começou o round tá gostoso quanto que foi essa tapa 96 e aí vem vinagrete carne farofinha pão de alho hambúrguer linguiça maonés e fruta queijinho linguiça hambúrguer é o peixe a batata com cortesia hambúrguer 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 hum é o pãozinho você colocar a carne por nossa para fazer bora bora o nosso hambúrguer de churrasco velho esse aqui é só o meu meu parceiro ó não pera aí pera aí vou botar mal no lanche artesanal será que as meninas tava curtindo mais que nós não tá alguns centímetros depois pedimos o almoço vamos ver se a brenda vai gostar bom né mas elas estão no lugar bom também quando a gente chegar vamos ver o que que ela estava fazendo confio na tainá certeza que ela levou a brenda no lugar bom resolvi colocar um listrasse minha mãe fez menor dessa vez normalmente eu gosto do maior aí agora é a vez a brenda o topzinho só não sei se é tão top assim eu acho que não está com vantagem é muito saboroso Nossa senhora bom muito muito bom nossa aqui a gente achou a literatório chegou aqui ganhou cortesia eu botei assim restaurante usar aí apareceu assim a nossa sacané anjo o ponto para você tá bom para mim tá também tinha que tá mais rosinha mas tá bem macio velho bem passadinha olha só que coisa linda saboroso velho você queria tem um pouquinho eu vou trazer a tainá aqui gostaria vai gostar eu achei que não pensa vem muita coisa abacaxi na grelha não tem nem vi só abacaxi não tem mais nada não sei é porque geralmente eu como abacaxi gelado aí quente eu não sei como é que é é bom e aí e eu não esperava velho que eu achei que fosse tá ruim temperatura ambiente não tá tipo quente vai e agora eu tô tentando e estamos cheios não vou aguentar mais tô muito satisfeita as meninas pode ter vindo por Ropi Hari eu não me arrependi de ter vindo comer eu também não tô feliz é coisa mais feliz no mundo que você comeu o negócio você gosta muito ficar de panduquinho ó e agora é 7 e 9 da noite até quando a gente quer dar a volta por cima a gente fica por baixo elas ganharam mais uma vez novidade até até agora dando perdido bom demais e olha com a senhorita estava almocei e fazer meus filhos um colocou pedrinha nos filhos de novo ó eu coloco né quando eu fiz que ele dá uma brilhadinha tá vendo entendi é que ele dá para conquistar o cair é porque só pisca para mim mesmo é pelo amor de deus abre ainda ela fez a cor do cabelo dela filha aí ela foi é mesmo quando eu retocar minha raiz que é natural aí vai ficar no ruivo completo você foi para onde você almoçar aí depois nós almoçou a gente vai fazer os cílios aí depois não é feito no mercado levar minha avó e minha mãe depois nós fez passar lá na frente do SBT para brinda ver o SBT top gostou no dia que a gente foi ver a Melody foi ela perguntou faz novela que eu é aqui faz a novela os programas helicóptero que passa lá é tudo aqui tudo a gente vi os produtos que tu usa deu um rolezão então a gente foi lá no Goiânia comendo Goiânia depois minha mãe depois foi no mercado depois foi no SBT a gente foi para algum lugar achei dois cara entregou tudo já a gente foi no lugar que vocês estão aqui a gente viu no botão no GPS chegou lá churrasco de pronto Oi já vem a tábua assim com churrasco carne anjo queijo bife e pão de alho hambúrguer abacaxi linguiça linguiça toscana queijo coalho peixe batata frita o peixe a batata frita veio de brinde ó e ele senti inveja invejosas mas o nosso foi melhor e aí e aí e todo mundo não contente depois de encher o meu panduco muito tá aqui procurando um lugar para tomar sorvete eu acho que é faz que ali ali casteria eu acho ali achei muito nossa ainda bem que você viu que eu tava olhando e não aqui e pode agora pode é agora pode se não puder meu carro vai sair daquele jeito daqui ó na mão de criança tem que andar com os pais então vem aqui meu filho não é tudo aqui a sorveteria por quilo eu não vi não só vi a foto achei bonita aí vai ser isso me espalha eu acho que é serve service e todos os favores e agora você pensa tem aqui já puticaba é bom que tu gosta muito uva deve ser bom ó eu quero isso aqui ó passas ao vinho Nossa passar o vinho é muito bom caraca velho dos Minions aqui ó olha sorvete dos Minions vem de camarão e nada a ver como os qual que é o sabores que você tem de sorvete brigadeiro leite condenado fica à vontade vida pode pode encher o potinho e aí eu falo de café e café moca não dá um café aí moço caraca sorvete de café top velho para finalizar passas ao vinho ontem de morango com os morangão aqui cadê olha que o tamanho dos morangão e aí e aí e saúde boa hoje Brenda trabalhava de sorveteira é bonitão a gente ficou assim 15 18 20 e 22 aí e aí a gente chega em casa se depara com isso aqui ó olha lá olha aí ó simplesmente o Zeus comeu a caminha da Meg nova ele comeu a caminha daqui até o final aqui também ó os buracos aí cara bolas essa cara de quem aprontou ó olha olha aí ó e agora você vai catar com suas consequências Nossa gente eu não sou costureira que eu costurei até certinho é que eu já tô sem paciência gente então é isso vou finalizando o vídeo hoje por aqui eu espero muito que estão gostado do vídeo se você ainda não fez que se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e não esquece de clicar no gostei que isso ajuda muito o canal crescer um beijo no coração de todo mundo tchau